É, tô na capital do mundo, tô aqui na capital do Pitanga, pé do meu amor, o lugar mais legal que é, na casa do meu, eu vim com ele, né? No nome de Deus, meu coração foi igual Botocaba, feliz é todo pra quem gosta do Botocaba, e pra quem não gosta, feliz é todo bem. É, pra ele também, e o mal ainda é pagar com o bem, porque eu sei, tem muita gente dentro do Tiaguá, tem muito que gosta de mim, e tem muito que não gosta, que chama eu doido e palhaço, mas eu sou doido e palhaço, eu respeito todo mundo, tchau! Essa daqui, é pra explotar as maldades e as tristezas, vai! Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no zumbi, pode rebolar assim, bate palma, deixa a budinha, bate palma, deixa a budinha, bate palma, deixa a budinha, mais uma nivela, bate palma, deixa a budinha, 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 e solta o grito! Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no zumbi, pode rebolar assim, bate palma, deixa a budinha, e solta o grito! Hoje eu vou te ensinar, a dançar nas cartinhas que chegou para agitar, bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no zumbi, pode rebolar assim, bate palma, deixa a budinha, 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 E hoje nós pesOne pra agitar, não se feu, nada! ninete, porque nem se 作,лох, tot, 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 tot! E aí